Hoje, pessoal, o desafio mais ousado desse canal e que pode se tornar o mais caro também. Puxarei uma partida competitiva e terei de comprar, literalmente, todas as skins que eu ver, seja na minha mão, na mão do aliado, do inimigo ou até no chão, tanto faz. Vi, comprei, essa é a regra. Obviamente, como eu não sou besta, não comprarei na Steam. Vou lá no Skins Monk, inclusive, já deixei um saldo separado pra isso. Espero que seja o suficiente. Ainda assim, eu tô com medo, velho, porque... Imaginem, eu puxo partida e cai o Luguin no meu time. Na base, por enquanto. Tá bem que o pai joga, irmão. Tá bem que o pai joga. Tá bem que o pai joga. Esquece. NÃO! Mudeu foi tudo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Constituição 337. Rinha aqui. Pessoal, enquanto eu puxo partida, vou dar alguns avisos. Pra começar, que com exceção de facas, luvas ou alguma skin muito cara, como o Dragon Lore, Hall, Fire Serpent, né? Vai lá saber. Todas as skins que eu verei comprar, e todas que eu verei, eu irei comprar, eu vou mandar pra vocês. De graça. Todas, literalmente. Não só isso, como muitos de vocês pediram, agora também tem sorteio pra quem usar o meu cupom aqui no Skins Monk. Então você fez uma troca ou depositou um saldo, seja lá quanto for, aí na descrição já tem um formulário, tô sorteando uma luva Imperial Plate com uma faquinha Ultra Violet. Hit brabo, então, entrando no Skins Monk, usa o cupom DOG, tá muito bônus. Eu vou comprar todas as skins desse vídeo aqui, e vocês verão. Achou partida aqui, o Paulinho tá entrando. Que comecem os jogos. Beleza, ó. Na base, por enquanto. É uma... Estileto Damasco Steel, gente. Não sei nem quanto custa. 380 dólares. A mais barata. Vou aplicar filtro aqui pra pegar uma que já esteja liberada. No caso, é essa de 400 dólares. De Tested. Bora, né? Aceitar. Isso que a partida nem começou. Ah, velho, já... Primeiro round, mano. Tá tirando, velho. Boa, D, não. Vamos, 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 galera. Vai. Só o primeiro round. Não tem problema. É... Fonte, fonte. Ué, os caras largou o fonte ou matou já? Acho que matou já. Vou jogar safezinho aqui. Toma. É, o pai joga um pouco, às vezes. Ah, deixa eu olhar pro chão já na base pra não correr riscos. Dá um check aí pra mim, Paulo. Tem algo... Tem algo que possa oferecer riscos ou tá tranquilo? Cara, na minha visão, nada, 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 nada. Tamo indo, hein, galera. Ó, tem aqui já. Boa. E o Paulinho tá me entrando. Tá a frente saindo ali, ó, na boca. Beleza, eu vou ficar... Ah. Morre, dá um, Paulinho. Acho que a H&I vai constar. Nossa, ele tá morto. Batei. Dá um coverzinho. Cara, o homem dele... Você vai assumir esse nome mesmo, pai? Você é louco? Você vai assumir esse nome mesmo aí? Você é louco. O cara já gravou cinco vídeos e não trocou o nick ainda, velho. Cara, maluco. Homenagem, cara. É minha irmã. Homenagem? É sua irmã? Que isso, mano? Você é louco? O que você tá falando, viado? Mano, eu tô achando muito louco aqui, né? É, os caras não é bom não, pai. Mas que é. Ó lá. Boa, Carol. Tão me junto. Pinei. Pinei e eu vi uma skin, velho. E olha o que tem na minha mão aqui. Ah, não. Pô, mano. Eu pinei e ainda vou ter que gastar dinheiro. Isso aí é louco. Tomou. Um P9, vou pegar veterana de guerra. Mais baratinha. RM4, A1S, nitro. 40 centis. Ei. Não é das melhores, mas costuma dar bom, pai. Tem outra? Não. Boa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uma galizinha ali. Vou esmocar CT. Pode ir que esse bomba é nosso. Eita, setezada, esmocada. Caraca, cadê? Me smoke, velho. Beleza. Meu Deus. Tá aí correndo. Oh, oh, oh. Ah, não. Olha que legal. Olha lá, olha lá. Caliu o sinal. É louco, anota aí. Ah, não. Joguei mal com sua porra. Valeu. Pignal. Suave também. Suave. Eu não fiz um eco até agora, forcei todos os rounds, velho. Somos os dois. Acho que vai ter ruim, não é ideia. É? Meu Deus, tem outro. Ai, eu vi uma AUG. E tô vendo agora uma Tech Nine, mano. Essa Tech Nine, eu não acho que ela... Eu acho que ela não é muito barata também, velho. Tech Nine, controle remoto. Tira isso da minha tela, irmão. Pelo amor, velho. Não faz isso comigo, não. O nome dessa AUG é Ricochete. Só tem uma... Quer dizer, uma liberada pra agora, né? Vou pegar essa R$6,500 que libera em 3 dias. Tech Nine, remote control. Ah, a Tech Nine é tão cara, não. Que bom! Sem tapete, tem tapete. M44, in living color. Eita! Vamos pegar uma fio de testage, né, gente? Daqui já chegou. Paulinho! Quer dizer... Carol. E aí, gostosa, manda a foto da Bustida. Põe uma smokezinha, faz o nosso pé. Vamos entrar nessa B bem rápido, velho. Confia. Ei, vai, 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 vai. Foi mal, Carol? Não, ah, não. Foi mal. Fonte, fonte dos desejos. Fonte dos desejos? Quer drop, quer drop? Quero, 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 quero. Ah, outro. Tudo tem um preço, caralho. Tá bem que o pai joga, irmão. Tá bem que o pai joga. Tá bem que o pai joga. Esquece. Tá 47, Uncharter. Pô, mano, essa M41S rolou pra caramba. É muito bonita, né? Mas é muito cara também. 13 doll, gente. Um dólar alto deve dar... Deve não. Com certeza dá mais de 65 reais. Aproveitar o pause aqui, galera, pra mostrar pra vocês, ó. Minhas novas luvas Pandoras. É, vocês devem pensar que eu sou muito nerd. Só ligo pra CS, ligo pras skins. Só que não é assim, gente. O que acontece no computador fica no computador. Meu hobby mesmo, no dia a dia, é café. Um café gostoso, ele... Ai, velho. O cara tá de... O cara tá com uma Ateres aqui na minha frente, Paulo. Pelo amor de Deus, ó. Ah, Ateres é suave. É, ainda assim. Mas aí tem um meio avançado, ninguém viu. Tripla, galera. Ó o que churro. Avançou meio, gente. Eu avisei. Não deu um call. Não deu call, não. O homem tá muito miado. Vou bater. Ficar 47. Safari Mesh. Ah, safe. Vou pescar meio. Meio morreu, tá? Quando morreu, o pequeno abriu. Bomb, bomb. Ai, mano. Peguei aqui o... Vai, 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 time. Mano, esse cara não tá saindo. Mano, cês tão com medo de entrar, gente. Meu pai. Eu tô vendo a M4x4 ali na mão do CT, Paulo. Ó a pontinha, velho. Qual que é? Uma colorida, velho. De viado. Outra M4x4 dessa. É o desafio, gente. Tocou você, tocou você, tocou você, pai. Boa, linda. Pega da puta, caralho. É com uma anemia, cara. É com uma anemia, cara. E é da mãe, esconde. Mano. Malpe feia dessa ainda, velho. Abarração cromática. Negócio nojento, mano. Eu tô logo com o aviso agora. É inacreditável. Eu vou ter que pagar... Vou pegar essas 6 dólares ainda assim. Uma skin feia dessa, 6 dólares é muito. Torcer agora pros caras ali do outro lado não terem muitas skins caras de AK. Não ferrou o bagulho. E ó, acabei de ver uma Desert Eagle ali. Meu pai, mano. Tomei de Eagle na tela, velho. Tomei de bereta dupla ainda. Nossa, tô de beretal. Beiteu daquele jeito? Beiteu, beiteu. Com certeza, beiteu. Tá vindo aqui, hein? Linda. Toma. Eita breula, Carol. Vai, Carol, cara. Vai, Carol, vai. Vai, Carol. Vai, Carol. Ô, Rion, pega aqui. Pega pra 250 e... Não vou pegar. Não vou pegar. Ajuda aí, mano. Aí, ó. Morri pro Maglock Coelho Umbrático. Ah, não, Paulo. Despeciona, despeciona. Passou isso aí, Carol. Hack. Mano. Ainda bem que o Anakin jogou, velho. Desert Eagle Light Rail. Mas que é muito bonita. É muito barata também. Pelo menos essa tem um bom custo-benefício. Globeretas. Agora essa Glock do Coelho. Vou pegar uma Factory New, baratinha. E agora tem a P250. Ripple. Ripple. Acabou de começar o Ralph do CT. E no primeiro round, 4 skins. Legal. Tá... Tá divertido. Tá justo. Deixa aí a Carol B. É minha mina? Minha mina? Você é louco, parceiro. Tem carinha pra ser minha B, hein, mano. Tem um Drip. Eu vou segurar uma Smoke aqui. Ixi, quer agachar? Deixa eu pra guiar. Lug. Sai. Sai. Anda rato. Lindo. Não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. Ih, não vou pegar e não vi. Não vou ver, cara. Para com isso, mano. Mano, isso vai frizz, hein? Não vou ver, mano. Aqui acabou o galã. Aqui acabou o galã. Errou. Eu vou bangar, vou bangar. A gente vai. Banguei. Nossa, abriu o console. O que é isso? Era um espreito aos quatro, mano. Mano, o que é isso, cara? Tem dois miados ainda. Ô, mano. Fudeu. O que você viu? AK-47 Nightwish. Ah, suave. Suave? Então paga pra mim aí, pô. Uxi. Suave. Não aguenta dez minutos de porrada comigo. Ah, você viu alguma coisa ali? Não, vi nada. Não, você gritou, você viu, pai. Não, eu tava dando aqui, hein? Olha, ó. Olha, olha. Olha pra baixo, beterraba. Olha pra baixo, beterraba. AK-47 Nightwish. Eu acho que é o item mais caro depois da faca nesse vídeo. Olha isso. 77 dólares a Fact Unil. Eu não vou pegar a Fact Unil. Perdão, de verdade. Eu tô duro! Porra! Para não dizerem que eu só peguei a zoada, eu vou pegar a Field Tested. Que, inclusive, vai chegar agora. Bom. Eu vou avançar, rapaz. É? Então fechou. Meu Deus. Mais, mais, ficou menos. Ficou menos louco. Filha da mãe, mano. AK Slate. Só defusar. Só defusar. Boa, boa. O time tá... O time tá... A responsa. Leitezinha. Galera, vamos fazer um round diferente aqui, ó. Cinco rush banana com a HE. Faz a HE. Faz pulando aqui, ó. Que isso, K9. Tomamos. Outra K Slate, Paulo, aqui na mão do Anakin, mano. Nossa, olha o craft do mano. Valeu. Valeu, valeu. Mais uma Slate, gente. Manito, Manito, Manito. Pode dropar na Alpe? Te dou a M4? Por favor, Manito. Oh, thank you, mano. O cara podia ser um Dragon Lore, né, mano? Não, não. Cê é louco. É porque é uma Dragon Lore, mano. Hoje na Argentina... Ó. Corresponde a 50% do PIB lá do país dos caras, então... Fudeu? Volta. Volta, volta, Carol. Volta e como. Volta e como. Vou smocar aqui, então, pra... Tá. Que que é isso, mano? Que que é isso? Que que é isso? Que? Que foi? Fogo com... Com smoke? Não tava assim na sua tela, não? Não. Mano, eu nunca vi isso na vida, velho. Pô, eu nunca... Eu nunca vi isso na vida, velho. Nunca, mano. Outra Nightwish, gente. Essa eu vou pegar veterana de guerra. Tô nem aí. Que CT pífio, hein, gente? De verdade. Que CT pífio. Nossa, CT tá bem ruim, irmão. Se passou, eu não sei, velho. Vou smocar. Ixi, tomei varado. Passou, tá, irmão? Ah, Paulinho. O cara me matou com uma MP7 da coleção da Weapon Case, velho. Essa MP7 deve ser cara que sua bexiga, mano. E eu tô vendo uma... Não, eu não tô vendo. É possível isso. Dito e feito, gente. Tem um ligue no preço dessa MP7. 32 dólares a fio de testa. Deixa eu ver se tem uma piorzinha. Não tem. A fio de testa de A é a mais barata. Combinado é combinado, né? Vou fazer o quê? K47. Headshot. Fio de testa. Foda-se. O Xhaco vai sair um do outro. Qual o card do seu lado aí, parceiro? Caverna, caverna. One ram, one ram. Mave e ram. Os dois mage. Boa. Aí mesmo. Akai Slate. Dá pra empatar, né, mano? Ganhar já não dá mais, não. Mais um Slate. Ó, uma play diferente, tá? O play... O nome dessa jogada é Run Boosting Banana. Aqui, ó. Quando a gente retira os caras dominando, eu pulo e a gente vai, fechou? Ferrou. Os caras entraram lá. Vai. Mano, que pena que não tinha ninguém. A gente ia matar. Valeu, galera. Tamo junto, mano. Vou assinar aqui o perfil do MTG. É isso, pessoal. Ó, o cara tá segurando uma XM ali, ó. Não tô vendo. Tô assinando o perfil. Eu não tô... Não, não. Não, não. Não tô vendo nada. Tô assinando o perfil, cara. Assinado, irmão. Obrigado. Ó, o mais copo também. Não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo, cara. Eu não tô vendo. Vai, mano. O cara quer que você assina eu. Pega o perfil dele e vai. 13 novos itens no inventário. Tem mais skin pra chegar, né? Essas são aquelas que já estavam liberadas no site. Ainda assim, mano... Com inscrição da faca estileto, todas as outras skins eu vou mandar pra vocês aí nos comentários. Então, realmente, o código final do seu trade link. Tudo que tem ali a partir do seu lado igual. E lembrando, pra quem fizer qualquer troca ou depósito no skinsmon, que eu utilizo no cupom DOG, formulário na descrição. Tô assortando um kit massa pra vocês. Luva Imperial Blade com uma faca ultraviolet. Como massa, combina demais. Skinsmon, que é disparado no meu site aí pra você comprar ou trocar skins. Vá pelo link da descrição pra não correr o risco aí de acabar caindo num golpe. E usa o cupom DOG pra conseguir os 35% de bônus no depósito. Mano, faz muita diferença. 35%, mano. Você deposita 100, ganha 135. Deposita 200, ganha 270. Você deposita 1.350 dólares. Vai pra você. Enfim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que é inovador. Aqui no canal Cachão 1337, todos os dias, os vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho. Mas mesmo assim, passe aqui todos os dias pra checar se tem vídeo novo na YouTube. Nem sempre entrega. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachão 1337. Fá. Falou. Tchau. 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 Obrigado.